O fundo partidário foi criado por lei e é constituído por verbas públicas com orçamento da União. Ser contra ou a favor é uma outra discussão. Em 2014, por exemplo, o fundo partidário distribuiu 365 milhões de reais aos partidos. 5% desse valor é distribuído igualmente entre todos os partidos. E 95% é distribuído conforme a quantidade de votos que cada partido obteve para a Câmara dos Deputados nas últimas eleições gerais. Pela quantidade de votos de Jair Bolsonaro, por exemplo, o partido recebeu por lei mais de 1 milhão de reais entre 2011 e 2014. E nas eleições de 2014, a direção nacional de seu ex-partido, o PP, depositou 200 mil reais na sua conta de campanha com a promessa de que a origem seria do fundo partidário. Mas, quando descobriu que o doador originário era a JBS Friboi, devolveu imediatamente o dinheiro ao partido e exigiu a mesma quantia, mas com a origem do fundo partidário. Ou seja, dos 400 mil reais que recebeu na sua conta de campanha, ele usou 200 mil do fundo partidário e devolveu os outros 200 mil da JBS Friboi ao seu partido. E para aquela galera que se apavora com o crescimento de Bolsonaro nos braços do povo, só resta chorar. Não foi dessa vez que vocês puderam chamar Bolsonaro de Lula, quer dizer, de corrupto? Ah, é nosso ouvido! Ah, é nosso ouvido!